Fala galera, meu nome é Izu Queiroz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês todo o meu material escolar de 2020. Eu separei as coisas que eu mais vou usar durante o ano e a maioria das coisas que eu ganho lá no meu Instagram são recebidas. Se você não conhece meu Instagram ainda, eu vou deixar aqui na tela o arroba estudapote. Aproveite pra seguir porque eu posto várias dicas, resumos e tem muita coisa legal, vale a pena você conhecer. E é isso, bora pro vídeo, já coloquei as coisas todas organizadas aqui em cima da cama. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a minha mochila. A mochila que eu vou usar esse ano é essa daqui, é a Kankin. É uma mochila inspirada, olha, e eu escolhi essa cor aqui, meio turquesa. Eu gosto bastante dessa mochila e tem aqui a parte do bolso da frente. Se dá pra colocar o que você quiser também, olha. E aqui dentro, eu vou mostrar agora, vou virar a câmera pra mostrar o que eu acho que fica melhor. Então, ela tem esse bolso aqui que eu mostrei. Ela é impermeável, gente, e o material é muito bom. Ela é inspirada, não é original, mas eu acho que vale a pena. E eu ganhei de presente, então não sei de onde que foi, mas eu acho que foi de uma loja da China. E ela tem a repartição aqui de colocar o notebook, eu acho que ela é muito espaçosa, olha. E essa daqui que eu vou usar esse ano, eu acho ela muito bonita, é sério, muito tumblr. É, e agora na parte dos cadernos, eu vou mostrar pra vocês. Os cadernos que eu escolhi esse ano foram esses aqui. Esse aqui é o primeiro, ele tem folhas pontilhadas e é lá do meu caderno de disco, eu escolhi essa capa aqui de medicina. Porque, como eu tô no terceirão, né, terceiro ano, medicina total, foco. Enfim, eu escolhi essa capa aqui, eu achei muito bonito, eu me apaixonei por essa capa. E ele tem um miolo todo pontilhado, porque eu gosto de fazer resumos, porque o meu outro caderno, a da capa do Harry Potter, se você já assistiu meus outros vídeos ou se vai conhecer, ele já tava lotado, então eles mandaram esse outro. E esse aqui eu vou usar na sala, porque tem essa capa aqui, olha, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Capa do mar, ondas, enfim. E ele tem as folhas faltadas, que eu vou utilizar também. Aí meio que eu vou dividir as matérias aqui. E eu também achei ele muito bonito, olha, recomendo demais, se vocês quiserem algum caderno. Meu caderno de disco é perfeito, sério. E inclusive eu tenho o cupom de desconto lá, meu cupom de desconto é eixo da pote, não é, pera, é MCDD mais eixo da pote eu vou deixar aqui na tela. E como é que eu não sei o meu cupom de desconto disso, mas beleza. Esse aqui é o outro caderno do meu caderno de disco, que ele já tá lotado também. Deixa eu mostrar pra vocês alguns resumos que eu faço, inclusive os resumos eu libero lá no meu Instagram. Então aproveitei pra assistir, por favor, porque também batemos 100 mil seguidores dessa semana e, gente, eu tô muito feliz, sério. Aqui são alguns resumos que eu faço, olha. Enfim, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo isso, então aproveita pra assistir também. Enfim, outra coisa também que esse ano eu não comprei nenhum caderno. Todos os cadernos aqui eu já ganhei e esse aqui da Finideia eu também vou usar, ele tá novinho, olha. Enfim, pautadas também. Vou dividir as matérias porque esse ano tá lotado de matérias e eu tenho certeza que eu vou estudar bastante. E vou ter que usar bastante caderno. Esse aqui também eu ganhei da Papelaria Coralina. Eu já coloquei até aqui o meu nome, né, já tem 600 heróis. E ele também tem folhas faltadas, é o da Faber-Castell e eu acho ele muito bom também, recomendo. E o último caderno é esse aqui que é o Tokyo Pro. Eu ganhei da Confetti e ele tem as folhas amareladas com papel pólen e folhas faltadas também. Outra coisa que eu vou usar bastante esse ano são os planejadores. Tem o planejador semanal e o planejador mensal. O planejador semanal você coloca o que você tem que fazer cada dia da semana, né. Aqui tem as notas aqui que se você quiser adicionar alguma coisa. E o mensal que também tem como colocar o que você vai fazer em cada dia do mês. Então eu acho isso bem legal. E pra se organizar agora em 2020, eu acho que recomendo. Aproveitando também pra mostrar o que eu vou usar agora em 2020, tem grampeador. Esse aqui é da BRW. Tem fita corretiva. Post-it. Esse aqui que eu acho muito legal. Eita, eu acho que ele sai... Não sei como coloca, mas beleza. Ele é ideal pra levar na mochila. Eu acho ele bem legal também. Também tem esse post-it preto. Essa régua aqui da Léo e Léo, que eu acho ela muito boa. Eu já usei ano passado inteiro, porque dá pra colocar no estojo. Borrachas da Fabio Castel. Cola em fita aqui. Gente, essa cola aqui é perfeita. Eu recomendo pra vocês. Cola em fita eu conheci. E recomendo demais. Se você não conhece ainda, conheça. Porque, sério, vale a pena. Também tem essa cola em gel aqui da Léo e Léo. Aí tem como aqui, tipo, a cola aqui na ponta. Desse jeito, mais fina. E aqui no fundo também tem como passar assim. Só que eu não vou despejar aqui agora, mas beleza. Aí também tem grafites da Fabio Castel, que eu vou mostrar umas lapiseiras também. E borrachas da Estabilo. As lapiseiras que eu vou usar esse ano são essas aqui. Primeiro essa daqui da Pentel, né? É a Pentel... Não sei qual o nome dela, mas beleza. E o legal dela é que ela também vem com canetas, olha. São cinco canetas, eu acho. E também tem como trocar os refis. E aqui é a lapiseira. E essa daqui é de cacto, que eu comprei lá na loja Gravitando. Inclusive, meu cupom desconto lá na loja Gravitando é isso da Potter. Então, aproveitem pra usar, porque a loja Gravitando é incrível, gente. Sério. Papelaria que eu mais gosto e eu amo demais. Enfim, galera. A primeira parte que eu vou começar mostrando são as canetas em gel. A primeira caneta em gel que eu quero recomendar pra vocês são essas Pilot Pop-Lol. As Pilot Pop-Lol, tipo, desde o início do Estúdio Gran, eu conheço elas e eu acho elas muito boas. Essas são as canetas em gel que eu mais gosto e as que eu mais curto. Então, eu recomendo demais pra vocês. Tem várias delas aqui. Tem as que eu mais vou usar, acho que são as pretas, né? Porque as pretas eu gosto bastante de usar nos zumos. Também tem o kit pastel, o kit metálico e o kit normal. E agora eu vou fazer um teste pra vocês bem rápido pra vocês verem como que elas são. Outras canetas em gel que eu recomendo muito são essas aqui, as Uniball Signo. Agora eu vou testar elas pra vocês também. Eu tenho essas cores aqui, o kit pastel. E também tenho essa aqui que é a bronze e a preta. Vou testar pra vocês. E agora vamos pra parte dos marca-textos. Os marca-textos que primeiramente eu vou testar são esses aqui. Que são da... Isso é a Bilo, né? Isso é em Q. E tem as duas coleções. Mas... Calma que eu tô tentando segurar aqui, caiu tudo, né? Mas, enfim, tem a coleção Neon e também tem a coleção Pastel. E eu vou testar eles agora pra vocês. Eu só falto, acho que o laranja é Neon. Mas eu sou fã deles, eu acho eles muito bons também. Recomendo bastante pra vocês. Agora eu vou fazer o teste pra vocês verem como que eles são. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu recomendo pra vocês também Eu acho que ele tem várias cores Eu só tenho esse aqui, mas Vou usar bastante Porque, sério Olha esse marca de risto Apaga tudo, 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 tudo Pra vocês terem noção, só fica uma mancha Muito bem fraca Olha, não dá praticamente pra ver E agora pra parte dessas canetas ponta fina Eu escolhi essas aqui São as da Estabilo Aí tem as 0.4 e também tem as 1.0 E agora pra parte de canetas ponta fina Eu escolhi essas aqui da Estabilo Tem as 0.4 e também tem as PM68 E eu vou testar pra vocês também Eu gosto bastante delas e sempre usei Sobre as canetas pretas e azuis Eu vou mostrar pra vocês agora as que eu mais uso Primeiramente tem essa aqui Cis Spiro Ela é azul e também recomendo bastante Tem essas duas aqui da Faber-Castell Azul e a preta São a Faber-Castell Extreme 0.7 Eu acho ela muito boa também Sério, de verdade Tem essa Pilot Frixion Ball Ela é apagável Tem essa Sarasa Dry 0.7 Também tem a Sarasa Normal 0.5 Tem a Sarasa Dry Que ela seca muito rápido Eu sou fã dessa daqui Acho que é a caneta que eu mais gosto De preto assim Também tem essa Sarasa Study Tem essa Faber-Castell Ice Ela é muito boa também Também tem essa Estabilo Performer Tem essa Estabilo Sensor Que eu também sou fã dessa caneta Sério Também tem essa da Muji Essa Estabilo Liner É 808M Também tem essa da Muji Que é apagável também Aqui a borracha E por fim E por fim Eu acho que de caneta preta Essa é da Paper Mate Que ela é quilométrica Ela é muito boa E também bem barata E fácil de encontrar Eu gosto bastante Inclusive também levei pro Enem E eu recomendo ela também E as outras canetas pretas Que eu quero mostrar pra vocês Não só preta na verdade Mas são essas aqui Da Unipin Eu tenho uma coleção completa De 0.03 0.05 Enfim Até 0.8 E a brush E elas também são muito boas E dá pra fazer vários desenhos Dá pra usar nos resumos Eu gosto bastante delas Também recomendo pra vocês Também quero lembrar Que esse ano Vocês tem que beber água Porque é melhor beber água Do que tu duas pedras no rim E essa aqui É minha garfinha de água Essa água aqui Eu não sei de quanto tempo Já tem aqui Já deve ter aqui Sei lá Desde o ano passado Essa água aqui Mas beleza É isso De lápis de cor Eu vou usar esses aqui Da Tris Eu gosto bastante deles também Tem as cores soft São pastéis Nesse ano eu vou usar Esses lápis de cor Da Tris Eu gosto bastante deles também Eles tem esse corpo Meio Que Triangular E eu gosto bastante deles Eles já vem com esse apontador E também com esse lápis Aqui do lado Mas enfim galera O vídeo já tá chegando ao final Então comentem aí embaixo Quais são as canetas Que vocês querem que eu teste Porque eu vou estar trazendo Mais vídeos pra vocês Falando de marca textos E de materiais Que eu sei que vocês amam Então comentem aí embaixo E também não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Porque ajuda muito E vamos lá né Bater 5 mil inscritos Até o final de fevereiro Eu acho que tá bom né Vamos ver se a gente Consegue bater essa meta Esse ano eu também Tô tentando trazer Vários conteúdos novos Porque eu dei meio que Uma parada com o canal Mas eu tô querendo Voltar com tudo Então sério Se inscreve aí Deixa o like Porque ajuda demais E também pra não esquecer Não se esqueçam de seguir As minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui na tela Enzo Queiroz é meu perfil pessoal E também sigam o meu estúdio Grã que é Estuda Potter Que eu vou deixar aqui tá É isso E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.